Saiba que este é meu último pedido Estou desesperada, sigo meus instintos Não me resta muito tempo a favor E antes de ir embora, seguir o meu caminho Quero te olhar um pouco, sonhar que o destino É junto a ti, amor Fica um segundo aqui, me faz companhia Quero adiar a dor de me sentir sozinha Me abrace Me abrace Me abrace Me abrace Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios lo hace mejor E antes de perder, te dista em meu caminho Quero mirarte um pouco E sonhar que o destino É junto a ti, meu amor Fica um segundo aqui, me faz companhia E quédate tantito mais Quero sentirte minha E abrace 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 Para quedarme Yo no quiero tu compasión Quero que estés conmigo Hasta que me haya ido